Profissionalizar a evangelização torna a igreja uma empresa ou fortalece a missão de evangelizar? Tecnologia facilita a vida espiritual ou nos afasta da espiritualidade? Comunicar para dentro ou para aqueles que estão fora da igreja? Profissionalizar a evangelização é fazer bem feito. Conheça, forme-se, parta em missão. Profissionalizar é usar todos os dons. É abrir-se para fazer novas todas as coisas. Profissionalizar é ir ao encontro. É anunciar o evangelho ao homem de hoje. É evangelizar para o alto. Evangelizar Summit 2024, 22 e 23 de outubro, Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação na cidade de São Paulo. Inscrições abertas. Brigada Paulos de Tecnologia e Comunicação na cidade de São Paulo.